No quarto dia de campo realizado pela ASSOCEIP, cerca de 120 pecuaristas da região de Nova Chavantina, no Mato Grosso, tiveram a oportunidade de conhecer o rebanho da Fazenda Nova Invernada. A fazenda é um exemplo de lucratividade na criação de gado nelore com investimento em genética e alimentação. Os animais estão criados a pasto e selecionados pelo programa Pint. Assim, parte do rebanho é inseminado com toros provados do Sumário Pint e a outra parte é de repasse com machos ceipados da própria fazenda. No início houve uma resistência porque eu achava que era muito trabalhoso e precisava de uma mão de obra bastante especializada. Mas com o tempo eu fui percebendo a dificuldade que eu tinha de selecionar minhas fêmeas. Porque a grande dificuldade é que a gente só vende as fêmeas que estão vazias. E eu precisava de uma ferramenta matemática para descartar as vacas e o Pint me dá essa ferramenta. Depois de uma breve apresentação de Marcelo Almeida e Sr. Carlos Guimarães sobre o trabalho da fazenda, Humberto Vernesbaques, ou tecnista da fertilizante Zeringer, mostrou aos visitantes algumas dicas de como identificar a situação da pastagem. Uma ferramenta muito prática para a gente identificar se a pastagem está em uma boa qualidade é tentar abraçar uma toceira de braquearão, que é uma espécie muito utilizada no Brasil, tentar abraçar uma toceira e arrancar essa toceira com facilidade do solo. Ele tem que estar muito atento, porque quanto maior a facilidade para esse arranque, para retirar essa toceira do solo, maior a dificuldade do pasto. O próximo passo era ver de perto os resultados da fazenda Nova Invernada no Curral. Dos touros do Sumaro Pint utilizados na inseminação, filhos de SF0096 e de Brahms AJ se destacaram na precocidade em ganho de peso. O Sumaro de Touros é importante não só para o programa de melhoramento, ele consiste num documento que serve toda a pecuária nacional. É a bula do reprodutor, ou seja, nós sabemos através das informações contidas no Sumaro, como cada reprodutor funciona, qual a melhor maneira de utilizá-lo a fim de produzirmos mais em menos tempo. É muito pouco tempo de programa para ter essa evolução tão rápida. E o que é mais notório do rebanho dele é a padronização do rebanho, em termos de precocidade, musculatura, ganho de peso, a parte de temperamento, mansidão do gado também. E é muito bom a gente ver esse progresso em outra fazenda, em outro parceiro. Você vê que o gado está muito bom, está padrão, e isso só nos incentiva ainda mais a continuar com o plant. O temperamento dos animais, que também faz parte da seleção do programa, ficou evidente durante todo o manejo no curral. Incrível! Tudo bem que o grande interesse é o ganho de peso, é a produção de carne por hectare, mas a docividade dos animais é uma característica que marcou demais. Eu, nas poucas conversas paralelas que eu tive ali, eu conversei com os colegas, e realmente nós caracterizamos isso aí, nós apontamos essa característica, que é uma grande propriedade desses animais. Sempre insistiram muito que eu mostrasse o trabalho para que os produtores que vieram aqui, a maioria deles eu os conheço, pudessem entender e saber o que se faz. Todo mundo fala em genética de semente, ninguém fala de genética da semente animal. A evolução genética da fazenda deu resultados em pouco tempo. Um exemplo, o touro paetianjico. O animal foi número um da safra 2007 e está em teste de progene. Vamos observando as primeiras desmamas do paetianjico este ano, né? E já vem se destacando. Quando a gente começa a ouvir conversa vindo de vários lugares diferentes sobre o mesmo touro que está se destacando, a gente já deve ficar atento, né? Então, houve parceiros de São Paulo que comentaram, olha, tem um touro lá que está indo muito bem. Quem não tiver índice de produtividade, não tiver avançado, vai morrer na praia. Isso vale para a produção de sonja, isso vale para tudo. Música Música Música